Fala galera, eu sou a Gabi e hoje estou aqui com o Pablo, a gente vai fazer um vídeo A Gulosa Magali, que legal, igualzinho a eu, não, eu puxei ela, a Gabi comeu pra caramba mesmo Então a gente já fez um vídeo, eu e o Pietro desenhando lá o Cascão, se vocês não viram esse vídeo, acessa esse cartão aqui que vai passar aqui em cima agora, para você poder assistir, beleza? E agora com a Gabi, a gente vai desenhar, vai coloriar Magali E o desafio é quem vai fazer uma... Quem vai fazer uma... A Magali igualzinho do desenho É, igual os dois desenhos, mas quem vai fazer a pintura mais bonita, quem vai colorir mais bonito, beleza? Galerinha, vocês tem 5 segundos para dar o seu like, vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1 Já deu o seu like? Se inscreveu no canal? Então vamos começar a pintar Magali Então tá, eu vou usar a cor marrom, só que ela não é marromzinha, é a nossa cor assim, moreninha Mas tem que... Agora a gente caiu aqui, um apontador... Olha o meu desafio, ainda tem que apontar antes de pintar aqui a Magali Eu já tô pintando a minha, ó Vamos lá... Gente, quando a gente terminar, não se esqueça de comentar qual você gostou Isso aí! Vai ser o meu, vai ser o meu O meu vai ser nota 1000 Vai ser nota 0 Ó, eu tô pintando o rosto aqui dela aqui já, ó Eu também A minha Magali tá igual uma índia, ó Olha o rostinho que tá ficando Aí você voltou a fazer um negócio de índia aqui Parece que ela pegou um bronzão, tá toda vermelhinha Pegou um bronzão? Aham O meu tá ficando... Olha, tá acabando, Gabi Eu também... Você tá me mintando, ó Eu também tô nessa mão aqui, ó Tá nessa mão? Uhum Vamos ver como vai ficar, vamos ver... A minha tá muito bronzeada Mas não tem problema pra quem é pra acabar primeiro O importante é pintar É? Não, mas pra acabar primeiro ganho, também Aqui é o chocolate, tá vendo? Hum, chocolate... Que é uma canela nova É Vou pintar aqui, ó Hum, vamos ver Agora eu tô indo pras pernas da minha Olha, ó Aqui, ó Uhum Tô indo pra melancia, hein? Olha como tá ficando ali a melancia verdinha Aqui, ó Detalhezinho Essa parte aqui deve ser um pouquinho... Eu vou... Branca, né? Eu vou botar, sabe o quê? Eu vou botar isso aqui Com esse rosto e o laranja Vai ser, ó Aqui a parte de dentro da melancia vai ser rosa aqui O que vocês acham, gente? Gabi, esse drogão aqui não tá pegando não Ué, todo mundo da escola usa e não topa direito Nossa, essa perna aqui tem dois quilômetros Eu já tô na melancia já, ó Tô quase acabando Não A Gabi não Mas cadê a tua perna? Você nunca vai me falar É que ficou a perna? Ah, a roupa dela é de amarelo Eu tenho amarelo aqui, tem amarelo aqui Olha, tô indo mais rápido, hein? Tô indo mais rápido, hein, Gabi? Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui A perna dela é o de uma meia calça branca? Não, não É quando é a perna dela Não é? Se tu quiser deixar a meia quarta branca, eu vou deixar Ah, é? Eu vou deixar a minha calça branca A do papai é o inferno E olha quem tá embaixo de mim aqui Olha quem apareceu Fica, Azul Fica, tá me sorrindo Para, Azul Para Pegou a minha carinhela que ela tá pegando A minha carinhela Tá nem mordendo É É É Não tô conseguindo pegar só que ela tá me mordendo Fala, gente Olha só Eu sou uma gatinha Eu não tenho nada a ver o que pra... Fugiu Fugiu Pega só Pega só Pega só Aqui, ó Magali E o Cascão Que por incrível que pareça tá tomando banho lá em cima Ai, meu irmão, uma vez tomando banho É Ele falou que só tomou banho na época de hoje É, ele se fala Eu só tomo banho de segunda E ele mesmo, que ele tomou banho É O nosso Cascão toma banho Acho que acabei Acho que acabei Acho que acabei, Gabi E você Não Tem que pintar a tua perna Eu vou deixar franco É Só que eu não vou te mostrar aí Não, não Eu vou pintar Vou pintar também a perna Então, é Ó Eu já acabei o meu E vou esperar um pouquinho Ah, não sei o que eu vou fazer Acabei não Vou dar uma Vou apontar aqui Vou fazer uma paradinha aqui Bem legal Eu vou complicar aqui a minha pintura, hein O sol tá aqui embaixo, só olhando aqui É, tu quer pintar? Vem pintar, vai Não, eu não Ela vai querer arranhar de novo E ela é ruim pra arranhar pra caraca Ela já me arranhou mais de sete mil vezes Ei, acorda Eu não sei o que eu não Caramba, já aconteceu Duas horas depois É, acorda Vai tomar um desculpa com a mamãe Galera, comenda aí Qual o Magali você mais gostou? Galera, olha só A gente acabou de fazer Colorir a Magali Né E A gente agora vai mostrar qual que vai ser primeiro Eu vou mostrar primeiro A minha A minha Eu vou explicar, hein, gente A minha Tava no carnaval Ela falou Eu tô com fome Aí ela foi lá numa cantina Que tava cheia de melancia Aí ela encontrou a mais gigante que tinha Aí ela tá no carnaval comendo melancia Nossa A Magali comendo melancia do carnaval Como a Magali já comi lona mesmo A minha Magali é essa aqui, ó Ela não tava fazendo nada Tava no parque No parquezinho lá de Nem parque de diversão não Uma floresta Não tem nem árvore aqui na floresta Mas só tem uma gramazinha aqui bonitinha Uma terrinha E tava com fome de melancia Eu acho que a Magali ficou mais bonita Não, tô brincando A sua ficou show, Gabi? A da Gabi, ó Foi no carnaval O carnaval é... Ficou bem parecida, né? A da Gabi parecia que tava mais bronzeada É que ela queria ficar... Ficou sozinha Gente, ela queria ficar bem chique nesse carnaval Ah, Gabi, eu acho que deu empate, hein? Ou do novo, né? Eu acho que deu empate, hein, Galiana? Tu tá muito bonito mesmo, gostei Eu gosto muito Vou até fazer um quadro com o seu Você me dá? Você me dá esse? Combinado, então Olha o meu, olha o meu lindo Galera, foi isso Eu espero que você gostou Se gostou, deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho Papai Vamos consumir a música, papai Deixa seu super like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu super like, se inscreva no canal e ative o sininho Deixe seu super like, se inscreva no canal e ative o sininho Deixe seu super like, se inscreva no canal e ative o sininho Valeu pessoal, até o próximo vídeo!